Tá vendo esse aí? Esse aí sou eu. Meu nome é Noila e eu sou o homem mais rápido do mundo. Eu moro numa cidade chamada Central City. Eu era apenas um garoto de 15 anos que gostava de fazer qualquer coisa que adolescentes normais fazem. Eu jogava basquete, eu passava o dia no computador, mas a coisa mais importante sobre mim é a minha melhor amiga, a May, que é a menina que eu amo. A gente sempre viveu numa boa, mas até que um dia... Bem, sério, aquela aula lá daquele profissional novo tá muito chato, sério, não tô aguentando mais ele não. É, só fica falando sei lá o que, futebol, sei lá o que, sei lá o que... É, ele não fala nada com nada, ele passa os deveres sem explicar e fica falando de futebol na aula. Meu Deus, o cara é chato. É, não sei como contrataram ele, aquela escola tá muito ruim, muito ruim. Tá ruim mesmo, hein? Tô pensando em me mudar daquela escola aí. Não, se você sair, eu saio também e eu não vou estudar sem você, May, sério. Ah, então vamos porque, pelo amor de Deus, não dá pra garantir o futuro com essa escola. Não, imagina, se você sair, eu não vou aguentar estudar sem você. Ah! Ai! May? Não, aqui, me ajuda. May, por que você foi cair aí? Ai, meu Deus. Eu não sei, tá mandando cair. Ai, minha perna. Deixa eu... Você quer ajuda? Você tem algum lugar pra subir aí? Não sei. Tá, pera, deixa eu descer aí nesse musgo todo nojento. É, cai. Ai, ai. Tá, pronto. É, enfim. Tá, você consegue subir, ó. Tem uma escada aqui, a gente pode ir embora. Olha... Olha pra lá. Ih, rapaz. Que que é isso? Eu acho que é a casa de um... Não, não, não. Deve ser só a... Vem cá, May. Cuidado, sua perna tá mascada ainda. É, deve ser só a casa de um mendigo. Um mendigo? A gente vai lá rapidão. Ou um assassino. E se ele tiver uma faca? Ah, se ele tiver uma faca, eu tô com você. Ai, eu vou fazer muita coisa. Eu vou te proteger. Porque eu sou forte. Tá bom? Vem comigo, vai. Pode confiar. Eu já conheço aqui. Aqui, se tiver alguém, algum... Eu acho. Tá, tá, é verdade. Eita. E ele já vai saber que não está aqui e vai vir matar a gente. Ai, ganho. Não, você tá gritando. Vem cá. Silêncio. Vem cá, May. Vem cá. A gente só vai dar uma olhadinha e sair. Relaxa. Bem, bem rápido, ó. Vem cá, vem cá. Ó. Tem sangue aqui. Olha que legal. Sangue, esqueleto. É um assassino. Só pode. Ó, tem alguma coisa de radioatividade. Vem cá, ó. Só desvido sangue. Olha que legal. Ai, tem sangue. Tem sangue. Ai, que nojo. Limpa aqui, ó. Limpa, limpa, limpa. Ai, pronto. Tá, vem cá. Vamos dar uma olhadinha, ó. Eu vou olhar se não tem ninguém, tá bom? Uhum. Vai lá. Ai, o sangue. Obrigado, pera, você tirou eu do sangue. Tem uns cristais aqui. Não chega perto disso. Parece. Tá, não tem ninguém. Tá, vamos dar uma olhada. A gente só vai dar uma olhada e sair. Vem cá. Meu Deus. Olha só que estranho. Isso aqui parece, sei lá, uma prisão. Alguém devia morar aqui bem protegido. Olha isso aqui. Isso. Tem uma cama. Isso tá se mexendo? Deixa eu ver. Não, você tá ficando doida já. Ah, não, não tá não. Eu vim mexendo. Eu vim mexendo. Ai, vambora. Vambora. Ai, que me fez de novo. Vem cá, vem cá. Tem mais coisa pra ver. Você vai deixar essa... Vamos brincar, ó. É tipo se açaia. A gente descobre e depois vai embora e fica com mérito. A gente pode fazer um documentário e ficar rico. O que você acha? Ou descobrir tudo sobre histórias de um assassino e morrer. Ah, pelo menos a gente vai ter vivido a emoção. Vem cá, vamos dar uma olhada, ó. Olha. Nossa, como isso aqui brilha. Tá, deixa eu olhar aqui, ó. Chega perto. Como a gente tá em cima da ponte, se a gente pegar aqui o caminho e seguir reto, a gente chega em casa. É, tá. Então vambora logo. Ah, tá bom. Vamos. Vamos embora. Ai. May. Que? Isso aqui me cortou. Meu Deus. Eu falei pra não chegar perto. Ai. Eu tô ficando. Eu tô ficando. Eu tô ficando. Eu tô ficando, May. Me ajuda. May, não. Acorda. Acorda. Só mais cinco minutos. Cinco minutos, senhora. Acorda logo. Meu turno já tá acabando e não quero ficar aqui, não. Hã? Hã? Onde é que eu tô? Hã? No hospital. O que que eu tô fazendo no hospital? Ah, a sua amiga lá, a senhorita Emily, disse que você, você tava, ela caiu em algum lugar. Não sei. Você se cortou e desmaiou. Bem fraquinho você. Ah, é. Por isso que eu tô com a cena da minha perna. Mas eu não me lembro de nada. Eu tô meio diferente, eu acho. Bom, os exames deram normal. Você tá normal. Mas vai ter que ficar alguns dias de repouso, porque se machucou, esse corte aí, infeccionou. Ah, tá bom. Mas eu posso ir embora já? Você vai me dar alta? Eu fico aqui? Você pode ir, mas toma muito cuidado com qualquer coisa que corte, ainda mais essa mão aí. Toma muito cuidado. Passa remédio, essas coisas, porque senão pode ficcionar ainda mais. Aí vai ter que cortar sua mão. Meio fra... Minha mão... Não, não. Tá, eu vou me comportar direitinho, tá bom? É por onde que eu vou embora daqui? Me siga. Ah, tá bom, tá. Me espera só um pouco que minha perna tá doendo um pouco, eu não sei. Eu vou ter que descer isso? Ai, meu Deus. Não. Aí, tá. É muito alto daqui. É só eu descer? É por aqui. É, só desce aqui que a sua amiga lá tá esperando lá embaixo. Só vai. Tá, tá ok. E seu nome qual que é? Doutora Rosa. Ah, Doutora Rosa. Obrigado. Tá, tchau. Obrigado aí mesmo. Tchau, nada. Cuidado com essa mão. Tá bom. Nossa. Eu não tô entendendo nada. Primeiro, eu tava lá no negócio que a May caiu. E por que que ela tava chamando a May de Emily? É May, pronto. Não tem que chamar de Emily. Ah, se bem que May é só pros íntimos, né? Tá, enfim. Deixa eu ver onde é que ela tá. Nossa, tá tudo tão estranho. Noylan. May. May. Você tá bem? O que que aconteceu? O que que a médica disse? Eu que te pergunto o que que aconteceu. Eu tava lá e do nada eu caí. Não, pera. Me explica melhor. Você se cortou. Ai, por isso que tá doendo tanto a minha perna, ai. Tá bom. É, mas e daí você me trouxe pra cá? Eu não lembro de nada. Eu só desmaiei? É, você desmaiou, caiu no chão, se esborrachou, eu não sabia o que fazer. Eu peguei e te rastei até lá, tive que subir a escada com você e liguei pra ambulância no orelhão que te aperto. Nossa, tá, brigado. É, mas a gente já pode ir embora agora, eu acho. A gente já deu alta? Ela falou que você... É, ela disse que eu tenho que ficar de repouso, mas que eu tô normal, que nada tá de estranho comigo. Mas, sei lá, eu sinto que eu tô meio diferente, eu não sei. Ah, eu não sei. Pra mim você tá normal, pelo menos essa perna aí que tá toda cortada, que tá infeccionada, né? Então, vamos embora, você tá vendo? Você consegue andar normal aí? É, eu acho que... Por onde que a gente vai aqui? É por aqui, ó, me segue. Tá bom, vamos lá. Meu Deus, tá tudo tão turvo. Eu não sei. Eu acho que eu vou dormir quando eu chegar em casa, porque eu acho que eu vou ficar melhor. Você tá vendo tudo embaçado e ela ainda te deu alta? É. Meu Deus. Esses médicos de hoje em dia, né? Pelo amor de Deus. Qual é o nome dela? Doutora Rosa. Rosa. Doutora Rosa. Que nome? Né? Rosa. Podia ser flor, mas não, é rosa. Ah, se bem que rosa é uma flor, né? Tá, enfim. A gente tá onde? Que hospital é esse? Você podia ter levado porque era do lado da minha casa, né? É, foi o que veio. Você preferia ficar lá, todo machucado. É, não. Verdade, verdade. Você fez bem. Perder a perna. Tá bom, tá. Mas vamos fazer assim, ó. Então vamos pra casa logo? Ah, tá. Pode ser. Se você conseguir me levar, porque eu não conheço esse lugar aqui, não. Tá, é só seguir reto. Depois tem uma curva ali, outra lá. E é rápido. Mas você consegue correr com essa perna? Ah, eu tento. Eu ainda aposto que eu sou mais rápido que você mesmo, com a perna assim. Ah, duvido. Então vamos? Ah, vamos, tá. Eu quero ver. Um. Dois. E. Três. Vai. Vai. Mei. Não, Elan. Mei. Você tá aí? O que aconteceu? Eu teleportei. Não. O que foi isso? Você viu o que aconteceu? Não. Eu não vi nada. No três você sumiu. Eu tava lá, eu tava aqui, não tava mais lá e teleportei. O que que... Mei, você viu o que aconteceu? Eu sabia que a gente não devia ter ido naquele lugar. Eu acho que é coisa daquilo. Você sabia? Sabia de quê? Eu disse pra gente não ir. Eu não falei nada. Não, você falou pra gente ir sim. Ah, não. Foi eu que falei pra gente ir. Ai, meu Deus. E agora? Tá, eu tenho uma ideia. Vamos fazer assim, ó. Vamos ir lá no lugar. Que aí a gente pega algumas coisas lá em casa e a gente vai investigar o que que tinha naquele lugar. Ah, eu não quero me cortar naquilo, não. Não, a gente vai tomar cuidado. A gente pega umas roupas fortes. Pode ser? Então tá, pode ser, mas... Tchau. 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 Obrigado.